Olá pessoal, como é bom estar aqui de volta com vocês para mostrar mais um trabalho a vocês. Hoje eu vou fazer uma orquídea, ela é baseada na simbíndium. É um outro tipo de orquídea que muita gente pediu essa orquídea para me fazer essa orquídea novamente. Eu resolvi fazer e dividir com vocês. Ela é bem bonita, fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão gostar. Beleza? Uma outra coisa, agradecer de novo vocês pelo carinho, pelas mensagens. Nossa, é tantas mensagens de carinho. Muito, muito obrigado. Eu fico muito feliz com tudo isso. Beleza? Outra coisa. Já passamos dos dois mil inscritos no canal. Isso é muito legal, é muito gostoso, é muito bacana. E você ainda que não está inscrito no canal, se inscreva. Assista os vídeos por completo, você que está chegando agora. Eu tenho certeza que você vai curtir esse trabalho feito com garrafas pet. Com reaproveitamento das garrafas pet. Beleza? Uma outra coisa. Agora, eu já comecei fazendo, estou fazendo oficinas em vários lugares do Brasil. De repente, você que está me assistindo na sua cidade, se queira uma oficina dessa, a gente pode conversar, pode juntar uma galera e a gente fazer. Por que não? Beleza? Eu vou mostrar para vocês, já tem um vaso pronto dessa orquídea. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Depois eu passo a lista de materiais, rodo a vinheta e a gente inicia. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Deixa eu só pegar aqui. É essa orquídea que a gente vai fazer hoje, tá? Ela é bem legal. Ela é baseada na simbidium. Não é a simbidium, mas ela é baseada nela. Inclusive, a gente vai usar fundos das garrafas. É muito legal. Tenho certeza que vocês vão curtir, vão gostar. Beleza? Olha, eu vou rodar, passar, aliás, vou passar toda a lista de materiais para vocês. Eu vou rodar a vinheta e a gente já inicia. Beleza? Pessoal, então, para fazermos essa orquídea, nós vamos precisar de três garrafas verdes como essa, ok? Nós vamos precisar de cinco garrafas brancas transparentes, ok? Vamos precisar também, aqui, olha, um vaso que já está com os nossos, com esses cavacos aqui, ó, que eu usei para decorar o vaso, ok? Já está com a argila, está tudo bonitinho aqui para a gente montar o nosso vaso depois, beleza? Nós vamos precisar de quatro fundos de garrafa, como esse, um grampeador, Tintas acrílicas nas cores, verde musgo, verde oliva, lilás, um lilás bem clarinho, vinho, branco e amarelo limão, ok? A gente vai precisar também, dois pincéis, um pouquinho mais largo, outro pouquinho mais fino, uma tesoura simples e os moldes. Esse aqui é o molde da flor, esse daqui, olha, os moldezinhos da flor e esse da folha, ok? Vamos lá, então? Primeiro, vamos lá, primeiro, vamos cortar as folhas. Eu vou vir aqui, olha, nessa garrafa eu vou tirar bocal, fundo e vou abri-la na maca da cola, sempre higienizando a garrafa, ok? Eu vou ter uma garrafa assim, olha, desse jeito. Eu vou dividir ela aqui no meio, em duas partes, olha, aqui, olha, no sentido comprimento eu vou fazer isso, ok? Vou virar ao contrário, assim, desse jeito aqui, olha, e com o meu molde da folha eu vou posicionar o meu molde aqui, olha, desse jeito e vou cortar e eu vou ter uma folha assim, como essa. Beleza? Com a minha tinta verde, verde musgo e verde oliva, eu vou vir aqui com o meu pincel e vou misturar as duas cores, ok? Eu vou colocando no começo do pincel e vou colocando, eu vou ter uma folha assim, olha, ok? Vamos reservar, beleza? Feito isso, agora a gente vai partir para fazer o galho da orquídea, tá? Aqui não tem molde, aí você vai ter que acompanhar mesmo o vídeo para você ver como fazer, ok? Primeiro, eu vou tirar bocal, fundo e eu vou ter um tubo, como esse aqui, olha, assim. Diferente da que nós cortamos a folha, eu vou cortar esse tubo em espiral, eu vou vindo aqui, olha, com a tesoura aqui, é só prestar atenção aqui, olha, eu vou vir aqui, olha, eu vou fazendo isso, olha, em espiral, olha. Ele vai dar mais ou menos na mesma medida de onde eu comecei aqui, olha, eu comecei daqui, fiz isso, ele vai dar aqui, olha, é mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Aí, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou ter isso aqui, olha, é como se fosse um losango, tá? Eu vou vincar ele ao contrário, eu vou começar vincando aqui, olha, ao contrário aqui, olha, aqui assim, olha, tá? Desse jeito aqui, eu já tenho um pronto, que eu já vou mostrar para vocês, eu vou ter um assim, olha, desse jeito aqui, olha, olha, tá vendo? Por isso que eu estou falando que esse daqui não tem molde, isso daqui é legal vocês prestarem atenção aqui para poder fazer. Feito isso, olha, eu venho aqui, olha, só para aceitar para ele poder cortar, eu coloco um grampo aqui, olha, tá vendo? Eu coloquei um grampo aqui em cima. E aí, eu venho aqui, olha, com a minha tesoura e começo aqui embaixo, olha, e vou fazendo isso, olha, corto mais ou menos uns 20 centímetros. E aí, eu faço isso, olha, para a lateral, olha, vem aqui, corto aqui, aí eu venho aqui, olha, com uma distância mais ou menos de um centímetro aqui, olha, aqui, assim, olha, e vou fazer isso, olha, vou de novo e vou subir, olha, subir e vou fazer isso outra vez, olha. Olha, aqui, quando eu fizer isso, olha, assim, eu vou determinar a quantidade de galhos que eu vou ter, beleza? Já vou mostrar um outro passo mais adiantado, olha, do jeito que está aqui, olha, está vendo? Aqui assim, olha, olha. Nesse aqui, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ou seja, vai ter nove flores nesse galho, ok? Terminei de fazer isso, aqui, inclusive, tem uma pintada aqui já para adiantar o nosso passo. Eu vou vir em cada um desses galhos aqui, olha, e vou fazer um vinco, olha, um vinco assim, desse jeito aqui, olha. Deixa eu vincar aqui, já mostro para vocês, olha. Você tem que vincar um por um para ele ficar reto, assim, olha, exatamente como está aqui, olha, tá? Desse jeito aqui, olha. Olha, eu vinquei do meio, olha, do meio até a ponta, ok? Feito isso, a gente vai reservar. Agora, a gente vai cortar as flores, tá? A mesma coisa, garrafa, eu tirei bocal, fundo, agora, no caso aqui das flores, eu vou abrir na marca da cola, olha. Para mim tem isso aqui, tá? Desse jeito aqui, eu vou vincar ao contrário, olha, desse jeito aqui, vincar ao contrário, assim, olha. Desse jeito. Com meus moldezinhos, eu vou vir com molde, esse é um molde, tá vendo? São dois moldes, olha, aqui, eu vou vir e vou colocá-lo aqui, olha. Aí eu venho e vou cortar todo em volta dele, tá? Eu cortei a quantidade, aí você vai cortar o tanto de flor pela quantidade de galhos que você tem ali. Se você tiver um molde, você coloca vários, então, aí, na medida que você for fazendo, você vai cortando as folhinhas, ok? Feito isso, aí eu vou cortar os dois, tá vendo? Olha, são os dois moldes, tá vendo? São os dois moldes que são diferentes um do outro, olha. Eu vou mostrar para vocês um próximo passo, tá? Aqui, eu até coloquei um grampo aqui no meio para segurar um pouquinho. Olha, eu vou ter isso aqui, olha. Esse é um e esse é o outro. Tá aqui, tá reservado aqui, olha. Tá? Próximo passo. Nós vamos pegar o fundo da garrafa. Aqui é uma maneira da gente reaproveitar o fundo da garrafa. Eu vou vir com a minha tesoura aqui, olha, e vou fazer isso, olha. Vem por fora aqui, olha. Aqui, olha, e vou fazer isso aqui, olha. Opa. Acho que por aqui é mais fácil, olha. Olha. Vou mostrar para vocês. Olha. Pronto. Tá vendo? Olha. Cortei, olha. O gominho, esses gominho aqui do fundo da garrafa, tá? Olha. É isso aqui. Feito isso, eu vou acertar ele, tá? Eu vou vir aqui com a minha tesoura, acertar ele aqui, ó. Deixar ele no formato de uma gota. E ele vai ficar assim. Olha. Como esse aqui, ó. Exatamente como esse. Beleza? Terminei de fazer? Agora sim, a gente vai montar a nossa orquídea. Eu vou vir aqui, olha. Com esse molde, esse daqui, olha. Esse aqui, olha. Tem três, tá vendo? Um para cima e três. Agora, esse aqui, ó. São os dois para cima e outro para baixo. Então, eu vou vir fazer isso, olha. Sobrepor ele aqui. E sobrepor a minha gota aqui em cima. Eu já vou colocar um grampo e eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Pronto. Olha. Ela vai ficar assim, ó. Assim, ó. Montada. Desse jeito aqui, ó. Tá? Tá vendo? Eu sobrepus um molde ao outro e sobrepus aquela gota que eu falei, ó. Para dar esse charme aqui na orquídea. Beleza? Terminei de fazer isso, eu vou vir aqui, olha. Já comi o galho. Eu venho aqui, ó. Eu vou sobrepor ela ao galho e vou colocar um grampo aqui, olha. Pronto. Grampiei. Olha. Tá grampeada, olha. Tá? Terminei de fazer isso, eu vou, com a minha tinta lilás, eu vou pintar todinha a minha orquídea. Menos essa parte aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo eu deixei de pintar, olha. Esse pedaço aqui, ó. Ela é para dar esse... É o que é o fundo da garrafa. Eu deixei aqui, olha. Então, menos esse pedaço aqui embaixo. Todinha pintada. Comecei, ó. Juntei o verde aqui também, ó. Os dois tipos de verde. O verde musgo com o verde, um pouquinho de verde oliva. E comecei a pintar o cabo. Eu vou pintar todos os cabos, tá vendo? A orquídea tá assim. Próximo passo. Nesse próximo passo, deixa eu mostrar aqui para vocês como eu vou fazer. Com a minha tinta vinho, eu vou pegar aqui, olha. Eu vou pegar um pouquinho aqui, ó. Tinta vinho. E vou vir aqui, olha. E vou fazer aqui, ó. Vinho por dentro aqui, ó. Olha. Aqui. Dou uma acertada aqui por fora também. Na verdade, é só esse chave que eu quero ter, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Desse jeito. Com o mesmo pincel, eu venho aqui, ó. Dando batidas aqui dentro, olha. Aqui, ó. Batidas aleatórias mesmo, tá? Olha. Aqui dentro, não, aqui. Assim. Desse jeito, ok? Terminei de fazer isso. Com o meu pincel, com o outro pincel, eu vou vir aqui, hein. Pegar o meu amarelo limão, tá? E vou fazer isso, olha. Olha. Do jeito que tá aqui, que eu venho aqui, olha. E vou dando batidas aqui em cima, ó. Eu já vou mostrar pra vocês, ó. Olha. Assim. Fiz isso, deixei secar todas. Vou vir aqui. Vou pegar o meu branco, pra dar o acabamento final. Eu venho aqui, olha. E vou fazer um ponto aqui no centro, olha. Aqui no centro, olha. Ok? Bem aqui em cima, olha. Aqui. Pessoal, tá pronta a nossa orquídea. Agora, a gente vai montar o nosso arranjo, ok? Eu já tenho algumas pintadas aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Vocês viram, não é difícil, não é difícil de fazer. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas é fácil de fazer, beleza? Vou pegar aqui, olha. O meu arranjo. Tá vendo? Vocês viram esses vasos aqui? Esse vaso aqui eu usei em outro trabalho. Mas como são muitos trabalhos, eu às vezes vou reutilizando os vasos, eu vou mudando e tal. Eu achei que a orquídea ia ficar legal nesse daqui. Aqui, olha, algumas, alguns dos meus, da, da, da... Essas cascas aqui que eu quis usar, que eu achei que ia ficar interessante aqui. Deixa eu pôr pra cá. E eu vou começar... Ah, outra coisa, olha, já vou mostrar pra vocês, olha. Aqui, olha, são as minhas folhas, ok? Eu vou deixar aqui do lado e vou mostrar pra vocês. Aqui, olha, um galho de orquídea que eu já montei. E deixa eu só mostrar pra vocês. Nesse caso aqui, olha, nesse galho aqui, olha, eu tenho 15 orquídea, tá? Eu consegui colocar 15 galho aqui, pra fazer 15 orquídea. Aí fica a critério, tá? Fica o que você quiser. Se você quiser fazer mais um vaso com vários galhos desses, vai ficar bem bacana. Beleza? Vamos começar a montar, então? Então, primeiro, a gente vai começar pelas folhas, tá? Olha, aqui, olha, eu vou vir aqui e vou colocar aqui assim. Aqui assim. Ah, uma outra coisa. Aqui, olha, sobrou um zé de garrafa e eu acabei cortando umas folhas um pouquinho mais estreitas. Mas é a mesma coisa, é o mesmo molde, beleza? Aqui só pra compor o vaso, ok? Olha. O legal disso aqui é que você vai fazendo, na verdade, você não precisa muito de molde. Você vai criando do seu jeito. É isso que é o bacana, sabe? Você poder criar da sua maneira, do seu jeito e ela vai ficar uma coisa exclusiva, uma coisa sua mesmo, entendeu? E aí eu torno a repetir pra vocês. Eu acho que eu, por acaso, na sua cidade, se você queira uma oficina, a gente pode mandar mensagem pra mim, a gente vai conversando. Eu já comecei a fazer essas oficinas pelo Brasil. É muito interessante, muito legal. E você ainda que não conhece o trabalho, que tá dando uma passada aí, se inscreva. Eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar, beleza? Olha, terminei de fazer isso. Agora eu vou colocar o meu galho aqui no centro, olha. Vem aqui no centro. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Aí, na verdade, você vai ajeitando pra você ver, pra ela parecer uma coisa bem próxima do natural, sabe? Olha, essa é a nossa orquídea baseada na cimbídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. E que, de fato mesmo, vocês possam fazer, possam reproduzir esse trabalho. Porque esse trabalho é muito legal, feito com o reaproveitamento das garrafas PET. Beleza, pessoal? Olha, de novo, agradecer a vocês por todo o carinho, pelas mensagens, por compartilhar, por comentarem. Enfim, obrigado. E aí Se inscreva no canal.